Bom dia, pessoal! Hoje eu vou dar uma atualizada para vocês nas falsas. Muito triste o que está acontecendo aqui novamente. O inimigo número um delas aqui no meu cultivo volta a atacar, volta a perturbar aqui, olha. As folhas já estão com as marcas do ácaro, ele vai sugando toda a seiva da folha. E infelizmente é uma praga que, olha gente, é bem difícil de controlar. A última infestação eu consegui controlar, eliminei usando o colosso com óleo de nin, produto super bom. Mas eu achei que o ácaro iria dar uma trégua e que eu não precisaria estar aplicando com tanta frequência o colosso. Pelo que vocês podem ver aqui, eu teria que estar aplicando agora novamente. E é uma coisa que eu não quero, principalmente porque tem um menino pequeno, a gente tem animal. É um produto muito forte, o cheiro dele é bem forte. E por isso eu vou estar partindo para um outro plano, tá? A gente vai para o plano B para tentar acabar com essa infestação. Então, peguei informações com pessoas que entendem a respeito e eu vou estar usando agora a água oxigenada, tá gente? Olha que coisa triste, como que ele pegou aqui nessa folhinha. Vou deixar aqui no cantinho para vocês o benefício. A água oxigenada é muito boa contra os ácaros, os pulgões. Nunca usei, gente, a água oxigenada para essa finalidade. Então, não sei, não posso falar para vocês se vai dar certo ou não. Mas o que eu falo para vocês é que eu vou estar dando um intervalo de três dias entre as aplicações para me pegar todo o ciclo do ácaro. Nunca fiz as aplicações de produtos dessa maneira, com esse intervalo tão pequeno. Mas, para pegar todo o ciclo, a gente precisa dar esse intervalo menor, porque senão eu vou ficar aplicando, os ovinhos vão estourar e os novos ácaros vão aparecer. E eu nunca vou conseguir acabar com a infestação. Então, é assim que eu vou aplicar. Vou dar intervalo aí de três dias. Vou fazer umas três aplicações assim, com esse intervalo. E depois, a cada dez ou a cada quinze dias. Olha que triste, gente, aqui, ó. Essa é uma falca que foi muito judiada pelos ácaros. Tanto é que ela soltou aquele cake. Por conta desse ataque, ela perdeu uma folha aqui no meio, que foi totalmente destruída pelo ácaro. E aqui, olha, gente, o cake dela já com as marcas do ácaro que está atacando. Seria tão bom, né, gente? Se tivesse aquele produto que eliminasse de uma vez por todas essa praga. Mas, infelizmente, não tem. A gente sempre vai ter que estar combatendo. E aí, vai ter que estar aplicando os produtos aí pra combater. E por isso, gente, eu vou parar de usar o Colosso. É um produto bom. Pra quem não tem problemas quanto à aplicação, não tem animais. Se proteja, tá? Pra fazer as aplicações, porque é um produto bem forte. E essa água oxigenada, pessoal, é um produto que o ácaro não cria resistência. Então, não precisa estar intercalando com outras receitas naturais, tá? Só com ela diz que é possível se combater. Eu vou atualizando tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês, eu fazendo a aplicação, pra vocês verem certinho, tá? Espero muito que vocês curtam. Compartilhem esse vídeo com um amigo. Um ótimo dia pra todos. E até a próxima.